Bom pessoal, estão soltando um fake news aí, falando que eu vou fechar distribuidor de bebida, é isso? Absurdo, estão falando isso. Estão falando que eu vou fechar iniciativa privada. Nós não vamos intervir, né, Bíblia? Você vai intervir? Pessoal, primeiro o seguinte, quer trabalhar? Trabalha. Seja no que for. Quer trabalhar? Trabalha. Prefeitura tem que parar de interferir na vida dos outros. Atrapalhar. Prefeitura tem que parar de interferir na vida dos outros. Primeiro, a prefeitura tem que parar de atrapalhar. O prefeito de Cuiabá, atual prefeito de Cuiabá, ajudou mais o Covid do que a população cuiabana. Esses decretos ignorantes dele, que prejudicaram muito o trabalho das pessoas aqui, quebraram muitas empresas e ainda prejudicou as pessoas que estão precisando de emprego. Então, para com isso. Prefeito e seus pau-mandado, para com isso. Abílio, Velaton, Diego, nós não vamos interferir na iniciativa privada, seja qualquer fonte de renda que seja, não vamos atrapalhar, não vamos interferir. Muito pelo contrário, queremos desburocratizar. O Alvará tem que sair em um dia. Quer resolver os problemas com a prefeitura? E o WhatsApp, direto, não precisa nem ir lá. Nós vamos desburocratizar. E quem estiver falando asneira aí... Para de fake news, está desesperado, né, firma do Paletó? Mas sabe por que está fazendo tudo isso? Vocês querem saber realmente o que nós vamos acabar? Nós vamos acabar com 11 secretarias, 3 mil cargos de servidores contratados por indicação, servidor contratado por indicação política. Esses pau-mandados que ficam inventando fake news, pode caçar emprego, faz currículo, vai lá no Cine, se prepara. Ano que vem não estará trabalhando na prefeitura de Cuiabá. Quer ficar inventando fake news para prejudicar a cidade? Não estará trabalhando na prefeitura de Cuiabá. Nós vamos mudar a cidade, vamos acabar com os pau-mandados, vamos acabar com a turma do Paletó. É isso aí, galera, vamos trabalhar, valeu? Abílio, Velaton 19, Diego Guimarães 23444. E eu só peço uma coisa, distribuidoras, tem que ter água com gás gelada, porque eu estou precisando de água com gás. E coca-cola, eu não bebo. Valeu.